Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, uma mulher de 83 anos foi atropelada na rua Pedro Maulas, na região central. Dona Nair Silva de Oliveira morreu no local do acidente. A idosa atravessava a avenida Getúlio Vargas e estaria fora da faixa, onde o sinal estava aberto para os veículos. Infelizmente, o caminhão a atingiu e a arrastou até a faixa, onde a idosa veio a óbito. O SAMU foi acionado e constatou a morte. A polícia militar também esteve no local.